olha então ai caramba um deus soldado olha aí pessoal aque que eu falava rosto no video hoje cara no video hoje cara mano nós vai ta trazendo mano com a nossa serie de five nights of wrapping rapidamente então no vide passado nós fez ahn cadê no video passado cara nós fez esse modo no modo da nightmare também né mano tem essa saga que eu ja desbloquei, mano mano já fiz um vídeo também de como deslocar ela tá cheio mano de fita aqui mano bem da hora já fiz um vídeo aí mano o vídeo só para ensinar mesmo então no vídeo de hoje cara mano eu vou estar mostrando para vocês mano como é que é como que faz não bom no vídeo de hoje cara nós vai estar fazendo essa fase aqui ó reparação de ventilação só tá fazendo essa fase como você que na cara mas aqui o vídeo vai ser um mano então aqui vai ser amigo acho que deve ser a mesma coisa né cara espero também embaçado na tela aqui rapidinho para com o dedo aqui mano isso que é coisa chata do br mano só que fica embaçado às vezes quando tá muito calor então nós já pode ver mano mais a coisa que é isso aqui mano da maigo oi 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 são dois lados nossa senhora dois lado gente gente não gente no no do O que eu faço aqui? Beleza mano Nossa mano que difícil Que difícil isso Mano nossa mano é muito Mano então a diferença desse modo aqui mano Que as coisas ficaram Mais difícil Já abriu de cada lado já mano Não é de cada vez Já abriu tudo Ah mano Da hora hein Gostei disso Ficou difícil hein Já tá embaçado de novo Minha tela Calma aí Calma aí Então não é pessoal mano Então nós completou Então nós completou mano A reparação de ventilação amigo Bem fácil até mano Mas agora vai vir um desafio cara Energy Agora vai vir o desafio mano Que é o energy Beleza Ai não Ai não Ai não Tá tudo de cabeça pra baixo Tem alguma coisa aqui nele será? Nossa Mano tá tudo de cabeça pra baixo Eu não gostei disso Bem-vindo ao Circus Babies Entretenimento e Rental Tem sido 0 dias Desde o último incidente Olha 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 Não Eu tinha uma fita ali Eu 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 quero pegar pra ouvir tudo Eu vou fazer um vídeo especifico pra Pra ouvir todas as fitas Eu quero pegar tudo Mano mas é o que bizarro mano É isso aqui de cima Não é de baixo É isso aqui de cima É isso aqui de cima Não é de baixo medicine Eu continuo Eu não ouvi vai abrir tudo já de uma vez calma aí mano, eu tenho que limpar minha tela mano ah, isso aqui vai me atrapalhar muito ok isso é muito massa isso é muito massa mano olha aqui mano, aqui tá o Foxy quer que eu peguei isso? não aqui vai tá indo pra cá aqui vai tá indo pra cá aqui vai tá indo pra cá, pra cá aqui não pra cá não é já não arriscar aqui vai tá indo pra cá aqui vai tá indo pra cá não aqui vai tá indo pra cá não aqui não é aqui aqui vai tá indo pra cá aqui vai tá indo Hum, pra cá Beleza Mano, que bizarro Não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Sai, sai, fecha isso Fecha isso, fecha isso Nossa senhora, mano Nossa, não Dá pra ver Tá Perdi Não, isso aqui tá muito difícil Não, cara, isso daqui já é sacanagem Isso já é sacanagem comigo Não, isso daqui já é sacanagem comigo Motion trigger Breaker room Ó Isso é difícil Ah, agora nós vai aqui Agora nós vai aqui Agora nós vai aqui Beleza Mano, aqui tem um spring trap Que da hora Vai Vai Vai, vai Agora nós vai aqui Agora nós vai aqui Aqui Tchau Sai demônio Eu vou estar aqui Beleza Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei É bom que eu já vou indo decolando as coisas Bem-vindo ao Circus Baby Entertainment & Rental Há 0 dias desde o último incidente Nossa, aqui vai demorar, mano Motion Trigger, Breaker Room Não, é, não é, é, esse, não é, esse, não é, esse, não é, esse, não é, meu pai é, esse, ah, o João, esse, João, e esse Mano, é muito bizarro isso E como é que eu não caio? Esse 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 Tchau, tchau Tchau, demônio Mas vai nesse Vai ser esse Que esse Talvez vai ser esse Esse vai ser esse Meu Deus, cara, tem que ter muito difícil Eu não consigo lembrar direito Mano, que bizarro essa fase Ok, vamos lá Mano, agora, agora eu passo Motion Trigger, Breaker Room Agora eu passo, com certeza Well done Speed run, mano, speed run Tchau, tchau, tchau E eu me ferrei Mano, eu acho que eu tenho três tentativas Ok, vamos lá, com certeza Ok, vamos lá É realmente um Desafio Motion trigger. Breaker room. Well done. Cha-cha, I was pretty trapping. Cha-cha, I was pretty trapping. Well done. Passei. Jump scare? Eu já tomei esse jump scare, amigo. Olha lá, olha que tem um... Bizarro. Bonito. Não amarram. Eu consigo. Desconcentra. Não! Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Não é possível... Não é possível... Cadê? Cadê? Eu perdo só? Eu perdo só, beleza Se eu deixar cair, eu perdo só Não tá aqui, ó Cadê o outro? Eu perdi Não tá aqui Mano, eu perdi tempo por causa disso, cara Que sacanagem Não No meu nome No meu nome No meu nome é Rosa, eu passo isso Vamos lá Rápido No meu nome é Rosa Well done Am eu rápido? Well done Merda Esse É essa, mano Segunda sempre dá certo Mano, de segunda sempre dá certo, mano Confia em mim Segunda sempre dá certo É o da sorte Motion trigger Breaker room Merda Ó Ó Já eu vou Fica pra ficar assim, ó Vai ser aqui Ó, não Aqui Aqui, ó Vai ser aqui, ó Tô fingindo, ó Pá Vai ser aqui Pá Pá Well done Well done Merda 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 Eu vou me cagar todo Merda Merda Tchau 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 Pessoal Terceiro É o charme, cara Welcome to Circus Baby's Entertainment and Rental It has been Mano Esquece Motion trigger Breaker room Well done Well done Tchau Tchau Nógico É o tour Acho que eu passo Confite L г Eu Tchau Tchau Eu me matei de um jeito legal. Esquece, jogo virou. Jogo virou pra você, Energy. Jogo virou pra você, Energy. Vamos lá, prepara. Não deixa cair as coisas. Prepara. No caso aqui, eu consigo. O freio gigante. O freio gigante. Motion trigger. Secondary service elevator ventilation shaft. Well done. Ei, Ned, eu vou ser fácil, meu amigo Por favor, que eu não tenha mais um Dipscare Esse Só bora, mano Mano, eu confio Terceiro charme, mano Motion trigger Boiler room Quatro eu passei 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 eu passei já beleza o que é que eu passei 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 amigas passamos eu passei odd parecido é verdade eu passei 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 P 衣 ai meu deus E o bicho me matou, com certeza Jogo 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 É o seu jogo Jogo Vá cagar, cara Literalmente eu te odeio, jogo Ai, meu pai amado, mano Então nós completamos Felicidade Deixa eu ver as fitas agora Vou terminar o vídeo naquele quarto Oh, fitas 9 Então não é pessoal, mano Então vou ficar com a banude por aqui, né, cara Eu espero que vocês tenham gostado, né, mano Tô ouvindo som, não gostei Ele tá muito perto de mim Eu não gostei disso Então não é pessoal, mano Nós vamos terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, cara Então no vídeo hoje, cara, mano Nós completamos, mano A reparação da Da ventilação, mano No modo No modo Nightmare Car, mano Foi difícil, mano Foi difícil, cara Valeu a pena, mano Que foi muito da hora Então não é pessoal, mano Então nós vamos estar comprando Nós vamos estar terminando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Obrigado por ter ficado até aqui Tem uma boa noite, bom dia E falou-se Só tem só que apertar o botão Pra acabar o vídeo Tem uma boa noite, bom dia Cadê? Meu Deus Cadê? Tem uma boa noite, bom dia Falou-se Ô meu Deus Entrei uma fase Falou-se Falou-se